E essa parceria Tribuna-Bandi já rendeu ótimos frutos. Na década de 90, o Verão Vivo, comandado por Luciano Duvale, mostrou ao Brasil o trabalho de um jovem talento que mais tarde fundaria o movimento Mangue Beat, gênero musical que influencia até hoje bandas de todo o país. Mas no dia 2 de fevereiro de 1967, um acidente de trânsito calou a voz de Chico Sainz. 15 anos depois, o Jornal da Tribuna relembra imagens exclusivas do Mangue Boy, que serve até hoje como inspiração para artistas de todo o país. Sete anos foram suficientes para o fundador do movimento Mangue Beat mostrar a que veio. Francisco de Assis, França, era nome de batismo de Chico Sainz, que morreu aos 30 anos no auge da carreira. Mas não sem antes revolucionar a música brasileira. A mistura de ritmos regionais, como o maracatu com o rock e música eletrônica, recolocou Pernambuco no mapa cultural do país. Mas foi com a nação zumbi que decolou com vários shows pelo país. O álbum da Lama ao Caos, lançado em 1994, até hoje é exaltado como um dos melhores de todos os tempos. Com o eterno Chico Sainz, a gente termina o Jornal da Tribuna, assista a seguir o Jornal da Band, uma boa noite para você.